Fala aí, rapazes, beleza? Tudo certo com vocês, aqui fora com vocês é o Homem Galera e vocês estão de volta para mais um vídeo do Assassin's Creed Valhalla seguinte, rapaziada, só para vocês. Vamos aqui para o capítulo 5, acho que isso aqui deve ser só um epílogo dessa missão, não sei. Mas vamos ver, se eu for só um epílogo eu faço uma missão secundária para a gente ficar com gameplay aqui no vídeo, beleza? E não se esqueçam, rapaziada, já assistindo o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, desgraçador. O Ralfden saiu com o Farabit, eles não devem estar longe. Tá. Vamos lá, quer dizer que é uma das suas bolas. Vamos virar canecos? Se beber mais rápido que eu, você dá para o prêmio. Não, está faltando o tempo mesmo. Ah não. Não, está aqui. Onde ele está? Está com o Farabit de perto do Salão Real. Salão Real aqui, certo? Ou não? Ali, tá, ok. Nossa, é um bugor aí. Nossa, é um bugor aí. Nossa, é um bugor aí. Difícil eu ficar surpreso. Foi pego de surpresa. Mas não deveria. Desceu uma névoa e não conseguia ver a floresta diante de mim. Velho amigo. Lá atrás, nós invadimos este mar de terra sob a manta do inverno. Você está ao meu lado por muitos e longos anos. Com orgulho, meu irmão. Vamos, partilhamos deste bálsamo que tudo cura. O líquido doce do caos. Ah, tem um cara aqui passando mal aqui embaixo. Vamos falar com os caras aqui. Está vendo? A cerimônia já deve começar. Não vamos deixar a multidão esperando. Aevo! Sim, vamos. Para escrever nossos nomes na história. Sem mais fantoches. Este trono e suas obrigações são meus. Vai acontecer alguma merda aqui. Eu quero falar com você. Está bom. Não enxerga nada. Guarde um pouco de dromel para nós, Farabi. Ah, eu preciso te agradecer, Aivor. Pelos seus conselhos, sua lâmina. Tudo isso é possível apenas graças a você. Pegue o cálice, não. Eu não vou pegar o cálice. Eu tenho um novo irmão, igual ao Halfden. Não de sangue, mas pelas batalhas que nós enfrentamos, lado a lado. Com ele aprendi que laços de batalha são tão profundos que nem espadas podem cortar. Nunca vou me esquecer dessa lição. As palavras de uma poetisa, agora vamos mergulhar no hidromel, pela amizade. Sei lá, estou achando estranho. Qual a merda vai acontecer aqui? Já se divertiu bastante? A coroação deve ser em breve. Vou deixar para depois. Vamos te tornar um rei. Para Aivor e o clã do Porto da Mércia. Nosso mais novo aliado. De sangue e de glória. Ao Halfdan Rei, eu levanto meu chifre e me esguio. Para proferir este elogio. Mastro da coroa. Carvalho impávido das valquírias. Fiandeiro da boa batalha. Londra seja a sua vida. Skull! Viu? Sabia o que aconteceu com ela. Moira. Que metal é esse? É macio, parece os dutos romanos. Ah, isso é chumbo. Um metal tóxico. E era o chumbo que enlouquecia os romanos? Um metal faz isso com alguém? Meu Deus do céu, sim. Os romanos sabiam bem disso. Coitada da minha mãe. O Faravid, filha da mãe. O Faravid, filha da mãe. O Faravid, filha da mãe. Ela está velha, doente e com a mente rascada. Mentira! Você me quer morto, seu porco de merda. Fui tolo por não ter visto isso. A traição nunca pode ficar impune. Depois de tudo que fizemos juntos, de tantas vitórias. Se alguém no meu clã me traísse desse jeito, eu arrancaria até o couro dos ossos dele. Você não é o guerreiro que já... Ai! 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 Caraca! Ai! Pera! Eu estou bugado. Calma. O que é que está acontecendo? Ai! Calma. Pera. Bate ele. Jogue ele para o droga. Eu estou defendendo. Não! Eu estou defendendo. Eu estou defendendo. Eu estive fazendo. Eu fui levar. Eu estou defendendo. Eu estive fazendo. Eu vou... Eu estou defendendo. Não, não. Sai, mulher! Sai, mulher! Morri. O cara não saiu. O cara não saiu do lugar. E eu tava defendendo, velho. Puta, sério que eu vou tudo de novo? Ah, essa garagem. Já se divertiu, mano. Ah, errou. Para e ao macho morrer. Meu Deus. Vé, resta. Eita, nem. A traição se... Você não é o guerreiro do jantar. Eu tô defendendo, cacete! Mano, eu tô defendendo. Não é possível. Não é possível. Entra aí, pô. Lace ele. Jogue ele para os lobos. Nossa, eu tô defendendo. Ah! Ah! DROGA! Acabou minha estamina! Olha a Mafia da Mãe! O fim da nossa estrada! De pé seu traidor desgraçado! Levante e lute comigo! Velho amigo, lembra ainda dos tempos das nossas corridas de cavalo por toda esta terra? Você sempre foi mais rápido. Você sempre venceu. Porque eu deixei meu Yao. Deixarei que vença uma última vez. Ainda nos veremos de novo no Salão dos Mortos. Doi-lute! O doido! Doi-lute! 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 Ralfden, é a hora de eu ir Nossa, o cara ainda vai ficar amigo da gente Depois de a gente ter De contraíra Que coisa, hein Eu também Vamos ver se esse cara era traíro ou não Parece que o vento me chama É melhor contar a elas Boas novas Tá, eu vou só saquear alguns baús aqui Não, tinha um Mano, tinha um bagulho de De feno aqui E ela pulou no chão Porra Vamos ver se tem umas comidinhas ali dentro Meia hora, né Eu tinha isso aqui de comida aqui Bom, eu vou lá rapidinho Só pegar o item que tá ali embaixo É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vi uns símbolos de chave em algum lugar nessa cidade. Tchau, tchau. Onde que estavam essas chaves? Eu lembro que eu desci aqui no porto... Ah, acho que é lá do outro lado. Não era ali? Não sei que entrar ali. Não, né? Por onde eu entro? Ah, não tem... Eu tenho que descer, mas... Não tem nada aqui que eu possa... Não posso entrar nessa casa... Toma. Não faço ideia por onde que eu vou. Não faço a menor ideia. Como é que eu disse? Não faço a menor ideia. Eu não tenho como ir para lá. Eu não tenho como ir para lá. Parece pelo menos um alçapão aqui em algum lugar. Mas não tem. Como eu chego ali, gente? Como eu chego ali, gente? Eu não tenho como ir para lá. Deixa eu dar uma olhada. Eu não tenho como ir para lá. 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 Não tenho como ir para lá. Não tenho como ir para lá. Eu não tenho como ir para lá. Não tenho como ir para lá. Nada. É, vou ter que pesquisar depois, galera. Depois eu pesquiso. Vamos voltar lá para o nosso meio de residência. É, né? Eu vou ficar caçando aqui o lugar, se eu não estou achando. A gente já aproveita e já vai ver. Vamos ver qual vai ser a próxima área. A gente vai ter que... Acho que faltam mais duas. Uma. Não lembro. Será que eu tenho como aumentar a minha estamina? Todas essas missões secundárias aí, mas eu vou fazer só... Quando eu puder fazer live, tá, galera? Por enquanto eu não estou conseguindo. Que prazer te ver, Eivor. Eu entrei em Yorkshire para encontrar o Yael Halfden e saí de lá amiga de Halfden, o rei. Por fim, temos um juramento. Ótimo. Muito bom. E aí? Nova missão. Glória perdida. Que missão que é essa? Glória perdida. Aqui. Interessante. Então eu quero fazer essa daqui. Antes de fazer a missãozinha, eu vou fazer essa missãozinha aqui que já está linkada diretamente com a... com a parada que a gente já vem a fazer ainda, né? Mas a gente vai fazer isso só no próximo vídeo. Então fica aqui atento, rapaziada. Vixe, Maria. Outra missãozinha secundária. Acho que são missões secundárias, mas eu vou fazer essa do Halfden aí primeiro. Enfim. É isso, rapaziada. Tá ficando por aqui? E a gente se vê. no próximo vídeo, beleza? Então é isso, gente. Valeu, mas eu fui. Tchau. Tchau.